O RACE Muito interessante Tanto para PVE Quanto para PVP No PVE ela dá um critão Se você dá esse ataque na cabeça Provavelmente você vai estar Perto do alvo A segunda habilidade Chamada Sweep E a terceira habilidade Chamada Ciclone Sweep é essa varrida aqui É uma rasteira Com a lança Você causa knockback Também depois a gente vai falar Dos talentos especificamente E a terceira habilidade É o Ciclone Que é essa girada Aqui por cima da cabeça Aí a gente vai Para a árvore agora Que é a árvore de Impaler Nós temos a árvore de Zoneador E a de Empalador Essas são as três habilidades De Zoneador Agora a gente vai Para as três de Empalador Como a primeira habilidade De Empalador Nós temos o Skewer Que é um pulo para frente Com uma estocada Isso deixa um sangramento Nós temos também A habilidade chamada Perforate E nós temos o Vault Kick O Perforate é uma série De três ataques Que reduz a absorção de dano Do personagem que você está atacando Ou seja Você faz com que ele fique Vulnerável a dano E o Vault Kick É essa animação Aqui você se apoia Na lança Para dar uma bicuda E essa habilidade Ela causa stun Ela causa atordoamento Agora a gente vai falar Um pouquinho dos pontos E como é que isso funciona Em termos de distribuição De talento Nessa árvore de lança Então vamos lá A lança Em termos de divertimento Foi uma das armas Mais gostosas Que eu usei No beta Ela não é tão eficiente Em termos de dano A curta distância E tal Mas ela tem essa versatilidade Primeiro de ter área de efeito As habilidades poderem pegar Em vários alvos Seja por conta do ciclone Seja por conta do sweep E também ter uma versatilidade Em termos de alcance Com o arremesso Do seu Javelin E também tem algumas Propriedades muito interessantes De debuff Tanto você aumentar O dano que o seu alvo leva Quanto você colocá-lo Sangrando Ou atordoado Então vamos colocar aqui Começar com o Javelin O arremesso Ele dá 125% O dano da arma Lembrando aí Que o dano A lança Não é um dos melhores Do jogo 125% Também não é um dos melhores Multiplicadores do jogo A gente tem Facilmente aí Com o martelo Com o machadão Habilidades que dão 145% Isso aqui é muito interessante Targets are knocked down on hit Eles são derrubados Quando você acerta Isso aqui pro PVP É muito, muito bom É muito, muito bom A gente já falou que Uma das coisas que mais Irrita no PVP Ou que isso é um problema No PVP É você colar no seu alvo Quando o cara tá Fugindo de você E você joga a lança E o derruba Você e a sua party Conseguem chegar Pra iniciar aquela briga Ou você pode inclusive Derrubar um adversário E tentar fugir também As pancadas na cabeça Os headshots Diminuem o cooldown Dessa habilidade Que é de 15 segundos Pela metade Então cai ali pra 7,5 segundos Se você acertar Um headshot O que geralmente É fácil de fazer Porque com a lança Você estará A curta distância O alvo vai estar grudado em você Você vai simplesmente Finca Essa habilidade na cabeça Lembrando que o headshot É um dano crítico Então esse lançamento aqui Ele é Essa habilidade quase sempre Vai acreditar É delicioso De usar Talvez por isso Que o dano base Não seja tão grande Se fosse 145% Mais crítico Meu Deus do céu E tem o deadly distance Quanto mais longe Você lança O seu javelin Mais dano Ele causa 2,5% de dano A mais Pra cada metro Viajado Então facilmente Aqui você acerta Lançamentos longos Geralmente não é O que você quer fazer A não ser que seja No PVP Então se você Deu aquela lenhada E acertou aqui 20, 25 metros De lançamento Vai dar o dobro De dano Beleza? Nós temos o sweep Que é aquela varrida Aquela rasteira 75% De weapon damage Não é novamente Um multiplicador Muito bom da habilidade Mas vocês viram O range que ele tem Ele dá aquela varrida Então ele pega facilmente Em múltiplos alvos É uma das características Interessantes Da lança Como passiva Tem grit Ou seja Seu ataque não é interrompido E tem também A possibilidade De você apertar Um ataque básico Durante a animação Pra que você Tanto varra o alvo E depois bata De cima pra baixo Fazendo um stab Fazendo uma fincada Que dá mais 125% de dano Então A sua habilidade Vira um combo De dois ataques E nós temos O ciclone Que é aquela girada 110% De weapon damage Não é um multiplicador Muito alto Empurra o alvo Pra trás 3 metros E aplica 50% de slow Por 3 segundos É Até o momento O slow mais forte Do jogo Em área Inclusive Então assim No bolo de gente Se você pula lá Com a lança E causa um slow Desse Num pvp De massa Provavelmente você vai ser Explodido Então primeira dica Mas isso aqui É bastante significativo Outro slow Que é muito forte É o slow Do espada e escudo Ele é praticamente Single target Era o mais Mais forte Que a gente tinha passado Até o momento Até falei que seria O mais forte do jogo Não estava contando Com o slow do ciclone E ele era de 30% Aqui restaura 25 de stamina Por hit E é uma habilidade Que pega numa área Bem grande Ou seja É muito fácil De você ficar com Estamina full De novo E tem grit Ou seja O seu ataque Ele é Não interrompível Esses dois ataques Aqui Eles são completamente Não interrompíveis Vamos para as passivas Rapidinho 10% a mais Em ataques consecutivos Pesados Contra o mesmo alvo Isso aqui é Complicado Tá De usar Não é muito situacional Deadly reach 10% de chance crítica Em ataques Contra alvos Que estão a mais De 3 metros É frequente Devido ao alcance Da lança Que você atinja Alvos a mais De 3 metros Então isso aqui É bem interessante É muito mais interessante Do que essa primeira passiva Manobras evasivas Se você usar o dodge Para trás O shift para trás Ele consome 20% menos Estamina Por 2 segundos Depois de você Acertar um hit Bem sucedido Então é uma Mecânica Da lança De você Bater E dar o dodge Para trás Ele gasta Menos stamina O famoso hit and run Você dá estocada E evade Para trás 25% a mais De dano Contra alvos Derrubados E aí você tem Nessa árvore Duas maneiras De derrubar Uma é com o knockdown Aqui o forceful impact Do seu javelin E a outra é com o sweep Também derruba Nós temos aqui 20 de stamina Em danos críticos Para você regenerar Ou seja A gente tem que lembrar também Que a lança É uma arma De destreza E conta bastante Com mobilidade Geralmente um guerreiro De lança Não vai ter Um equipamento Muito pesado Então você pode usar Essa stamina De uma maneira Muito boa Para se locomover Tá bom? Defensive stance Se você ganha fortify Depois de ataques pesados Sucessivos Você ganha fortify 15% de fortificação De mais defesa Depois de bem sucedidos Ataques pesados Novamente Ataque pesado É um pouco problemático Ele é mais usual No PVE Do que no PVP No PVP Dificilmente você vai ter Esse tempo De ficar dando Aquele lanje Assim Para fazer o ataque pesado Os caras se movimentam Na sua frente Eles desviam Bloqueiam Enfim Mas para PVE Funciona Só que Sei lá O foco da lança Não é absorção de dano Então esse talento Aqui não é tão interessante E condicionamento forte 30% de stamina Regen Quando você está Abaixo de 50% Isso aqui é muito bom Então pelo menos Você vai ter 50% de stamina O que deixa A lança Sendo uma das armas Que te proporciona Maior mobilidade Mesmo ela não tendo Uma skill Específica Né Que te proporciona Mobilidade Você vai usando O rolamento mesmo O seu dodge Com as regenerações De stamina Para fazer A sua movimentação Ficar cada vez mais fluida E aqui você tem A força reservada 25% de dano A mais Quando sua stamina Está no 100% Então agora você já sabe Como é que funciona Essa árvore Ela não tem multiplicadores Muito bons Porém Regeneração de stamina Está aí Sempre que crita Sempre que está Abaixo de 50% Tem regeneração bônus E se você chega Na estamina máxima 25% de todo Dano é aumentado Agora árvore de empalador Nós temos o skewer Que é aquele pulo Para frente Com a estocada Que deixa sangrando Os nodos Que são passivos Para essa habilidade É que dá 20% a mais de dano Com a vida cheia Eu odeio Esses talentos De que dão Um benefício Só quando seu alvo Está com a vida cheia Porque é muito condicional Você vai usar isso Cipar Uma vez na briga E nunca mais Mas Tá 20% de dano Quer dizer que você O jogo quer que você Inicie a briga Com essa habilidade Mas eu não gosto Eu simplesmente não gosto Eu acho que poderia ser Qualquer outra coisa Empower O que significa Que quando você der Um crítico Com o empalar Você tem 20% a mais de dano Por 10 segundos Isso aqui é muito Forte Muito legal E o Deep Wounds Que aumenta a duração Do seu sangramento Para 15% Ela é por base 10% Vale lembrar que 10% do dano da arma Por segundo Por 15 segundos Daí Como se fosse um hit extra De 150% Então é um sangramento Bem gostosinho E você vai ver Que essa árvore Ela lida muito bem Com debuffs Tem o perfurar Que é aquela série De 3 ataques 70% Do dano da arma Cada hit Cada hit Isso aqui estaca Diminui a absorção De dano do alvo Em 5% O que dá 15% No total Aqui Cada hit Ao invés de diminuir 5% Diminuir 10% Que dá 30% De diminuição Das defesas Do seu alvo Quando o alvo Está acima De 50% De vida E dura 10 segundos Esse debuff Então cara 30% De diminuição Na defesa Isso aqui Deixa o cara Parecendo um papel É maravilhoso E o target É stagger Ele toma um mini stun Se você acerta Os 3 hits Ele interrompe Ele interrompe A ação do seu alvo Eu acho chato A habilidade que dá Stagger Depois de 3 hits Você tem que ficar Atacando Para enfim Você poder Interromper o alvo Mas ok É um talento Viável E aqui a gente tem Um vault kick Que é Uma habilidade que te move Um pouquinho para frente E dá um stun De um segundo e meio Todo mundo sabe Que em todo jogo De RPG Todo jogo Ponto Atordoamento é muito forte É muito forte Você tirar a ação Do seu adversário Um segundo e meio Não é o stun Mais durável Do jogo Tem 75% Aqui de multiplicador Em cima Do dano da arma Ganha em power Ou seja Se o seu alvo Estiver abaixo De 50% Você ganha Mais 20% De dano Por 5 segundos Então já tem Um em power Aqui de crítico Do empalar Mais um em power Possível Provável Do seu vault kick E aqui Você diminui O cooldown De todas as habilidades Da sua lança Em 30% Quando você acerta O vault kick Uma habilidade Muito interessante Sobretudo para PVP Uma habilidade Que tem uma animação Super rápida Que você vai se divertir Muito usando E agora Os nodos passivos Gerais 5% de crítico Em light attacks Excelente passiva Todos os cooldowns São reduzidos Em 10% Se o segundo hit Do light attack Ele conecta O light attack Da lança É uma sequência De duas perfuradas Ele vai para frente Faz Se o segundo conecta Você diminui Todos os cooldowns Em 10% Excelente passiva Mais uma vez Cripling jabs O último hit Dos ataques leves Que são dois hits Eles aplicam 30% de slow Por 3 segundos A alvos Que estão abaixo De 30% de vida Muito legal Para PVE E para PVP Então até agora Os nodos aqui Individuais Da tri de empalador São incríveis Em relação Aos disoniadores 15% a mais Contra alvos Que estão abaixo De 30% de vida Indecente Novamente Unerring precision Tem 20% de dano A mais Contra alvos Que estão com grit Ativo O grit É quando o seu ataque Não é interrompível Quando você está Numa animação Que não pode ser interrompível Cara isso aqui É tão situacional Tão situacional Você nunca vai usar Isso aqui na sua vida Mas tudo bem Você tem 20% a mais De dano Nesses ataques Com grit Dá para ver No PVE Nos monstrinhos Nos zumbis Nos lobos Eles usam Um ataque com grit Quando eles começam A brilhar Um pouco azulzinho Quer dizer que aquele ataque Não é interrompível Não adianta você ficar Batendo que você não vai Interromper aquele ataque Mas é muito situacional No PVP Isso aqui é completamente inútil Manobras evasivas O primeiro ataque Bem sucedido De uma habilidade Dentro de 2 segundos De uma esquiva Reduz todos os seus Cooedowns em 20% Vá lá Você esquiva E depois você Bate com qualquer habilidade Tem que ser com habilidade Não é ataque O primeiro hit Com uma habilidade Então se você se esquivar E usar um perfurete Se você se esquivar E usar um esquiver Se você se esquivar E lançar a sua arma Isso reduz todos os seus Cooedowns em 20% A árvore de empalador Também tem essa grande Redução de cooldowns Os críticos exacerbados Eles estendem Os danos críticos Todos os críticos Estendem a duração De seus debuffs Em 20% Se o cara estiver sangrando Ele sangra por mais tempo Se o cara estiver vulnerável Ele fica vulnerável Por mais tempo E aqui nós temos O Exposed Wounds Mais 15% de chance crítica Contra alvos Com sangramento O que torna Essa habilidade aqui De esquiver dessa árvore Completamente necessária Mandatória Chame o que vocês quiserem Mas 15% de crítica Outchance É absurdo Contra alvos Sangrando Mais os 5% Do Light Attack Que é basicamente Você deixa o alvo sangrando E você bate Os seus ataques leves Com a sua chance De crítica De crítica Base Mais 20% É muito crítico É muito crítico Aí o dano Começa a escalar E o Ultimate Que é o Exploit Weakness Mais 10% De dano No alvo Por cada debuff Lembrando que Só o Perfurate Dá 3 cargas de rende São 3 debuffs Ou seja Ele já coloca Esse weakness No máximo 30% a mais de dano Mais o sangramento Então o máximo É 30% Cada debuff Dá 10% Você facilmente Causa 30% a mais De dano Com este talento Aqui Eu tinha falado No começo Que não era Das armas mais Danosas do jogo Por que? Nós temos Outras armas Que elas Ao invés De ter esses talentos Aqui Por exemplo 25% a mais De dano Quando sua estamina Tá cheia Ou 30% a mais De dano Com debuffs São armas Que tem Outras passivas Aqui Como a do machadão Bate forte É forte E tem uma passiva De mobilidade E nós vemos Que a porcentagem De dano Que é Embutida Em cada habilidade Ela é maior Então assim A lança Ela é muito gostosa De jogar O Spear O Javelin Ele é muito gostoso De jogar As habilidades São deliciosas De serem usadas Repetidamente Mas eu identifiquei Essa parada As habilidades Tem todos Um multiplicador Baixo Tem uma área Grande A maioria delas Atingem área É bem interessante E esses multiplicadores Baixos Eles vão Meio que sendo Compensados Por essas outras Habilidades Que você precisa Pegar na árvore Enquanto outras Armas de DPS Já tem multiplicadores Bons Já tem ataques Básicos Valores básicos Bons E as habilidades Que vem na árvore Tratam de outras Coisas Tratam de mobilidade Tratam de recuperação De vida Tratam de mais defesa Enfim Então é por isso Essa é a minha crítica Quanto a lança Mas sem dúvidas Uma das armas Que eu mais Me diverti jogando Se eu conseguir Se eu conseguir identificar De destreza Alguma arma Que faz um combo Bom Que faz uma dupla Boa Com certeza Cogitaria sim Como uma arma Principal Usar A lancinha Da galera Para finalizar Falando um pouquinho Da build Que eu uso Que eu escolhi Para mim Seria usando Essas três habilidades Aqui O Javelin O Perforate E o Impale Beleza? E o Skewer Na verdade O Vault Kick É uma habilidade Sensacional Mas eu gosto Muito da possibilidade De poder lançar A minha lança E derrubar O meu alvo Principalmente Para PVP Isso aqui É muito bom Se você for fazer Só PVE O Vault Kick Ele faz muito mais sentido Por conta Da redução de cooldown Então você pode pegar Esses quatro pontos E usar nessa árvore Aqui Fazer full impale Eu não acho No momento Vantajoso Utilizar A árvore de Zoner Completamente E essas duas skills Aqui Em relação As outras Elas não agregam Tanto Em termos de dano Em termos de debuff Não ajudam tanto O seu time Vale dizer Que o Perforate Sozinho Aumenta o dano Que o seu alvo Toma em 30% Então já fica a discussão De builds Para vocês Eu acho que Deve ser usado Desse momento Assim Desse jeito Até o momento Até que No futuro As habilidades Sejam mexidas E equilibradas Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Às nove da manhã Cola lá na Twitch Vem qual servidor Nós estamos jogando Para você fazer parte Da guilda também A gente jogar junto Conteúdo exclusivo No Instagram No TikTok No arroba Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Tcharam que deixar No arroba Legenda por Sônia Ruberti